O Pau Vista de mulheres cheio Nesse ritmo lascado Olha eu aqui no meio Rola a paixão Enquanto a festa se anima Um fica de pé pra baixo E o outro de pé pra cima Rola a paixão Enquanto a festa se anima Um fica de pé pra baixo E o outro de pé pra cima Onde esta festa chega Eu chego com ela então No embalo desta alegria Teto segura Quem está doente segura A dança estremece o chão Mulher não fica sozinha Olha eu aqui paixão Rola a paixão Enquanto a festa se anima Um fica de pé pra baixo E o outro de pé pra cima Rola a paixão Enquanto a festa se anima Um fica de pé pra baixo E o outro de pé pra cima O louco cortece rimas E deixa o povo agitado Meu coração faz de brete Com meu peito emocionado A cada abraço que dou Tenho um beijo avermelhado Numa rodada de saia Olha eu apaixonado Rola a paixão Enquanto a festa se anima Um fica de pé pra baixo E o outro de pé pra cima Rola a paixão Enquanto a festa se anima Um fica de pé pra baixo E o outro de pé pra cima E o outro de pé pra cima